Mas muitas vezes eu me sentia pequeno, me sentia com ninguém. Eu não entendia nada do que estava acontecendo na minha vida, do que passava sobre a minha vida. Tive vídeos de estudais, adolescência, juventude, e de repente, nós nos separamos, nos separamos no campo, eu fui o presidente do Jair Quadrado do Águia. Cheguei no Jair Quadrado do Águia para tomar um método especial, porque estava precisando de músico. Então quando chegou o músico, foi aquela festa. Só que chegou o momento que eu passei a perceber que muitos me abraçavam porque eu tocava. E aquilo me magoava, me chateava muito. E eu ia para a minha casa, e estava no meu travesseiro e chora, e eu falei, Senhor, as pessoas não gostam de mim. As pessoas não me amam. Eu vou te dizer algo, não importa o que acontece na sua vida, Não importa o que você faça comigo na tua casa, na tua família, Não importa o que você faça na escola, na faculdade, na empresa. Deus te ama, querido. E ele tem uma obra sobrenatural na minha e na sua vida. Quando eu descobri isso, querido, nada mais me parou. Nada mais me segurou. Porque eu descobri que Deus me ama, e tudo ele faz, e a Bíblia nos ensina que vale muito mais uma alma, não é isso, Gerson? Que é o mundo inteiro. Creio que mais de 3 milhões de afetados fogem no planeta Terra. E Deus disse que eu sou eu, que eu falo mais do que o mundo inteiro. Olha só isso. Eu vou comentar, meu Deus, a Bíblia diz que a Terra é estrada para os pés dele, querido. Ele se curva para ver os céus e a Terra, e também lhe ama. Ele não tem um valor muito importante diante de Deus. Você também, bate no peito aí e diz assim, Deus me ama. Deus me ama. E se há em você, o complexo de frangas como é o final do mesmo. A partir de hoje não vai mais existir, porque você tem a tanta convenção de que Deus te ama. Cara, Deus te ama. Você é bonitão, você é gatão, mas pra Deus isso não interessa. Deus te ama. Canta comigo essa canção. E fecha os olhos de certo lado e fale assim, meu amor. Que bem-se, que bem-se, que bem-se, que bem-se, que bem-se, que todo mundo te liga. A todo momento, a todo momento. E o interessante é que quando muitos estão dormindo agora, satanás está preparando uma guerra no reino espiritual, é que quando eles vão no atalho, eles vão se surpreendendo pelo ataque de espalhas malignas. Mas como meu Deus, e o seu Deus, nos ama, e quando nós dormimos, sabe o que acontece? A guerra continua, porque os olhos a nosso favor, nos enfrentam, nos enfrentam, nos enfrentam. E o seu amor é um furacão, e eu me rendo ao dentro de sua misericórdia. E o seu amor é um furacão, e eu me rendo ao dentro de sua vida. E o seu amor é um furacão, e eu me rendo ao dentro de sua vida. O meu Deus, e o meu Deus, e o seu amor é um turismo, e eu me rendo ao dentro de sua vida. O Seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de Sua misericórdia. E então de repente não deixo mais minhas aflições, eu só desejo agora. E percebo o pão maravilhoso, Ele é vivo, 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 Ele é vivo. Ele é vivo, Ele é vivo, Ele é vivo. 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 Ele é vivo, Ele é vivo, Ele é vivo. Ele é vivo, Ele é vivo. Ele é vivo, Ele é vivo, Ele é vivo, Ele é vivo. Ele é vivo, Ele é vivo, Ele é vivo, Ele é vivo. Ele é vivo, Ele é vivo, Ele é vivo. Ele é vivo, Ele é vivo, Ele é vivo. Ele é vivo, Ele é vivo, Ele é vivo. Ele é vivo, Ele é vivo, Ele é vivo. Tem muitos que, muitas vezes, precisam só de um abraço, de uma palavra profética, que traga um ano, que traga a vida do mundo, que traga a vida da paz. Eu olhe pelo seu irmão neste momento. Olhe pelo seu irmão, eu sou eu. Diz uma palavra de bênção, eu sou eu. Diz uma palavra de bênção. E eu vou tornar a cena de amor. Existe esse coração, Deus. Existe esse coração, Deus. Existe a morte, Jesus. Existe esse coração, Deus. Existe esse coração, Deus. Deus quer dizer, Deus quer dizer, que te ama, vai fazer. Existe esse coração, Deus. O meu coração dispara, o meu coração cresceu Vem o meu mar, vem o meu recente, vem o meu nosso Jesus E Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama Ele me ama, Ele me ama Se você quer, não deixe o pé aqui. O servidor de sua vida é a força que se chuta as células. Os cabelos não recebem o homem, os músicos ensinam. Abra a corrida do livro de Ezequiel. Ezequiel.